Relativamente ao tema das cartas, eu manifestei e disse que independentemente de tudo, as cartas seriam sempre, ainda que não algo, mesmo que fossem registrados, era uma imprudência. Naquela altura não fazia sentido nenhum o banco estar a emitir qualquer tipo de cartas. Isso foi transmitido ao CEO do Banco Espírito Santo. Não fui eu que fiz as cartas, não fui eu que produzi as cartas, nunca vi as cartas assinadas, a não ser já pela mão do Dr. José Honório, muito mais tarde. E, portanto, eu já tinha dito a quem de direito, ao CEO do Banco, qual é que era a minha opinião das cartas. Não me competia a mim registar, assinar, enviar o que é que seja as cartas. Eu, enquanto investidor institucional, provavelmente o conteúdo daquelas cartas, se fosse o investidor, eu quereria mais qualquer coisa naquelas cartas, se eu pretendesse uma garantia. É só isso, é uma perspectiva técnica, não jurídica.